E aí jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aula do meu canal E a música de hoje é Dana Vitória Elas acabaram de lançar um álbum chamado O Tempo É Agora E tem várias músicas legais e a de hoje que eu vou ensinar se chama Ai Amor As introduções e as estrofes tem os mesmos acordes que eu vou passar agora Vai anotando aí O Mi maior O Fá sustenido vai ser nessa forma aqui Ainda não descobri o nome dela, mas eu vou colocar aqui do lado Que é assim E o Lá maior vai ser nessa forma aqui Os três, se você percebeu, é na forma de Mi maior, né? Pega a forma do Mi maior O Fá sustenido é na mesma forma, só muda a casa aqui E o Lá maior, mesma forma, só muda a casa também Aí para tocar Se você quiser tocar o mais parecido com o original Você vai fazer mais ou menos assim Que é só abafar aqui, né? E meio que dedilhando as três cordas que ficam apertadas Formando um acorde aqui Se você tem essa agilidade com a mão direita, você vai fazendo isso Ou se não, você pode fazer O refrão vai ter esses acordes aqui O Lá maior vai ser nessa forma mesmo Fá sininho menor Dó sininho menor Só sininho menor E o Lá maior também Aí se quiser coloca um Mi com o sétimo aqui Aí se quiser coloca um Mi com o sétimo aqui Depois do refrão, aí volta para a introdução Acho que faz só uma vez E se não fosse, olha aí na música e pega A próxima estrofe é igual Vai mudar só que vai ter uma pausazinha Que é a Vitória que começa cantando Aí tem uma pausa Começa, né? Aí para Aí volta Se você conhece já bem a música Você sabe de que passo é o que eu tô falando Aí você nessa hora separa Depois volta É igual Bom, depois disso tem mais um refrão igual E depois desse refrão Tem uma pontezinha com uma pausa diferente Que vai ter esses acordes aqui Os acordes que eu já passei as formas Então eu não vou nem colocar aqui de novo Então eu só vou falar a sequência para vocês saberem aí Eu faço sininho Lá Só sininho Dó sininho Lá E Mi E talvez o Mi com o sétimo lá também Aquela hora que Ana canta a senhora para voltar, né? Então vai ser assim Lá E timo Sim Lá E Lá E Daí volta pra mais um refrão Depois desse refrão, toca duas vezes Aí entra a introdução, que é a mesma coisa Acabando lá E é isso, é uma música bem legal de tocar Até cantando ou acompanhando com ele juntos É bem tranquilo Se você gostou da aula, se inscreva no canal Porque não vai ser a única da Ana Vitória Vai ter mais uma ou mais duas, depende Compartilhe com as pessoas que gostam da Ana Vitória Que não são poucas Com certeza você conhece alguém que gosta da Ana Vitória Compartilhe com ela essa aula E é isso, deixa o gostei aqui no vídeo Aqui do lado tá passando os vídeos passados Pra você assistir mais aulas Muito obrigado por ter assistido até aqui E até a próxima